Não sei, fica a seu critério. Então fala então já. Depois vocês procuram lá no Instagram, Pedro Dica. Aí eu procurei depois aí, galera. Ele é mister, ele é mister mundial. Ah, é? Legal. Vai lá, gente, top, vai lá. Ó, isso é uma coisa que eu costumo falar, hein. Manda mensagem pra ele, fala que eu falei dele, ele vai gostar. As mulheres fazem propaganda dos homens pras amigas, não fazem? Fala a verdade. Claro, é aquilo, querida, aqui ó, vai que vale a pena, é bom. Isso é outra coisa que eu costumo falar. Que eu costumo falar bastante, velho, ele fala assim, ó, a mulherada faz propaganda. Lógico que faz. Faça a coisa direito, porque se você fizer errado, ela vai te queimar pras amigas. E se você fizer bem, ela vai falar bem também. Querendo, não é igual emprego. Liga pra outra e fala, vale a pena, vale a pena, vai. Querida, sai fora, tchau. É assim. Referências. Ô, Aline, deixa eu perguntar uma coisa pra você também, acho que é importante essa pergunta. Você acha que rola muita carência em relacionamento e as pessoas não estão maduras o suficiente pra... Enfim, pra entrar num relacionamento com outras pessoas que tenham filhos, que não tenham, o que você acha disso? Falta terapia pra galera, se autoconhecer e... Cara, hoje em dia ainda, eu acho que falta ainda mais. Eu acho que é carência e falta do que fazer. Porque assim, quando você não tem o que fazer, você joga totalmente sua felicidade na outra pessoa. Você quer que ela dê pra você toda a felicidade que você não tem com você. Então, eu acho que você tem que ser completo primeiro pra você procurar uma outra pessoa. Então, é muita terapia, é muito trabalho interno. Você tem que se sentir bem sozinho. Porque a partir do momento que você entra numa relação, você fica codependente da outra pessoa. E não é legal um relacionamento assim. E você já passou por isso, né? Já passei por isso, já, já, já passei por isso. Meu primeiro relacionamento, eu apanhava, eu não fazia nada. Você tá brincando? Juro. Não podia sair maquiada pra ir na academia. Mas não era só tapa na bunda? Não, não, era... Não era só tapa na bunda? Não, era... Era até mesmo, sério. Tinha que ir na academia de moletom, não podia ir na academia. Então, meu primeiro relacionamento foi bem assim. Mega abusivo, mega abusivo. Mega, 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 mega.